Não amei bastante meu semelhante, não catei o verme nem curei a sarna, só proferi algumas palavras melodiosas tarde ao voltar da festa. Dei sem dar e beijei sem beijo, cego é talvez quem esconde os olhos embaixo do catre, e na meia-luz tesouros fanam-se, os mais excelentes. Do que restou, como compor um homem e tudo o que ele implica de suave, de concordâncias vegetais, murmúrios de riso, entrega, amor e piedade. Não amei bastante sequer a mim mesmo, contudo o próximo, não amei ninguém, salvo aquele pássaro, vinha azul e doido, que se esfacelou na asa do avião.